Dia lindo pra viver, dia lindo pra viver Fala rapaziada, tudo bom? Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Tô indo lá buscar o Felipeira, por quê? Porque, mano, ele vai fazer um bagulho no meu PC Um bagulho, mano, popular, tá ligado? A maioria meio que já sabe o que é ou não A maioria conhece, a maioria conhece, porém muitos tem medo, né? Muitos evitam, ficam jogando pra frente, foi o que eu fiz por dois anos E eu vou fazer essa parada hoje no meu PC, eu não, né? O Felipeira E eu acho que, mano, eu vou ganhar muito FPS, eu acho que quem diz FPS no mínimo eu vou pegar Meu PC tá meio troll já faz um tempo, meu PC é bom e eu tô jogando, mano Ah, tipo, 100, tá ligado? Mano, abaixo de 200, que eu sei que é muito, tá ligado? Já é bom, mas pela config no meu PC, era pra ser muito mais Enfim, vamos lá na casa do Felipeira, vou parar de gravar aqui Porque eu não quero que dê merda, já volto É, rapaziada, acabou, acabou o cupom DOG30, DOG31, 32, acabou tudo, acabou Porque agora é só o cupom DOG, parceiro, sem limite de uso Ou seja, você pode utilizar o cupom DOG, tudo maiúsculo, quantas vezes quiser Depositando por cartão de crédito, boleto, skins e outros meios E o único problema é que não dá mais 25% de bônus É, aí eu fico chateado Mentira, chateado caramba, mano, ele dá 35% de bônus 10% a mais aí, de graça Então, depositando 100 dólares, por exemplo, você vai ganhar 35 dólares de graça Que dá pra abrir caixa pra caramba Utilizem o cupom DOG e já comecem profitando Além de participarem dos sorteios que vêm por aí E agora vai ser só o sorteio da hora, parceiro É isso aí, guys, agora na aula de ano do John Peter Você pode comprar rifas, ou seja, pagando muito pouco Você pode ter a sorte de conseguir uma skin muito legal São diversas rifas, de diversos preços Rifas de diversas skins Tenta lá, o preço tá bom E você pode comprar essas rifas com os pontos que você farma Em sua live stream lá na Twitch JohnPeter.tv O único lugar que você consegue skin de graça Fala, Felipeira Salve É isso, guys Esqueceu o Felipeira, tô de máscara, tá ligado? E, mano, vamos lá pra casa Eu já expliquei mais ou menos pra vocês como que vai ser o... A temática do vídeo Mas o Felipeira vai passar a visão dele Salve, guys Então, hoje eu vou trocar o Dog de novo, né? Vou botar aqui com ele de mais um Caramba, eu adio minha casa, mano Ele não sabe de nada ainda, mas eu vou levantar a visão dele ainda E é basicamente isso, né? Vou formatar o PC dele com todos os vídeos gravados E ele não vai ter nenhum vídeo pra postar esse mês Fala, guys Seguinte Já busquei o Felipeira E, mano, o que que eu tô fazendo? Não estou assistindo o meu vídeo Eu tô passando aqui alguns arquivos, né? Fazendo... Tô salvando tudo aquilo que é importante, né? Aqui no HD externo, por quê? Porque, mano... O bagulho é o seguinte, rapaziada Esse meu computador, ele é bom Ele tem uma config boa, tá ligado? A minha placa de vídeo é uma GTX 1060 Ti Algum bagulho assim, ele é muito bom Só que o CES tava trolando, por quê? Porque, mano, eu peguei esse computador no comecinho de 2018 Ele tá zoadaço, cheio de lixo E eu nunca formatei, nunca formatei E pra muitos, mano Formatar é um medo, tá ligado? É um terror Eu não queria formatar Eu só decidi que iria formatar Porque o Felipeira falou que sabia, tá ligado? E, mano, o cara é meu amigo há 10 anos E aí eu peguei a confiança Enfim, vou formatar o PC Antes de formatar, faria alguns testes aqui Pra ver a média de FPS Depois que formatar Eu iria mostrar pra vocês Um outro teste pra ver o quanto eu ganhei de FPS Eu tô sentindo que eu vou ganhar no mínimo, mano No mínimo 100 Formate seu computador Acha alguém de confiança Salve seus arquivos E em formato seu computador Eu não sei formatar Então busque alguém de confiança Tá ligado? Ah, cachorro Clickbait, hein, mano Seu vídeo de aumentar FPS Você vai formatar o PC É isso, mano É isso que eu vou fazer E eu vou ganhar muito FPS Então é um método É um método, mano Acabou, pai Já era Se aumenta o FPS É um método É muito difícil formatar? Não, mano É safe Tipo, eu também sempre tive um bom medo De fazer Mas, mano, é de boa Você consegue baixar lá no site da Microsoft Pra instalar E aí você usa um pendrive Ou um DVD rum Tipo, só GG, talvez eu... Tem vários... É, vídeo aula também deve ter no YouTube Sempre tem no YouTube vídeo aula Vou conversar com o Felipeira Pra ele talvez fazer um, sei lá Um tutorialzinho aí pra nós Vamos ver depois Galera, eu tô aqui com o meu CS aberto Eu tô filmando com a câmera E não com o OBS Por quê? Eu vou, inclusive, fechar o OBS Porque eu quero ter o máximo de desempenho Isso aqui é antes do Felipeira formatar o meu PC Tá ligado? O meu PC tá totalmente troll Eu vou colocar aqui a minha config A minha config de vídeo que eu normalmente uso pra jogar Né? Que é no 4x3 Que é a 1280x960 E eu jogo com tudo no mínimo Tá ligado? Pra ter o melhor desempenho possível É isso Então vamos aqui aplicar as alterações E aí a gente testa o FPS É onde? O benchmark? É FPS benchmark Galera, meu canal já conhece Sempre faço testes lá E é muito safe É safe pra caramba Ó, o mapinha aqui A gente testa o FPS É esse daqui, ó, guys Antes, deixa eu mostrar pra vocês também Nossa, olha o meu PC Como tá atual, tio O bagulho tá foda Mas, ó Tô com tudo fechado Nada aberto Aí, tio PC maluco PC tá maluco pra caramba, mano Aí, aí Meu pai amado Esse bagulho Fechou O bagulho até que era show Isso Não tem como não, mano E, guys Eu, mano Postei esses dias no Instagram Que eu iria trocar de PC E eu realmente vou Mas Até isso acontecer, né Até Essa nova máquina chegar Até eu realmente trocar de PC Eu quero, mano Ter o melhor desempenho possível Nesse computador aqui E eu vou passar esse computador Pro meu irmão Pro meu irmão mais novo Então Eu quero deixar ele arrumadinho Já preparadinho E, ó Carregou aqui o mapa Eu deixo o link dele Aí na descrição Fechou? Dá o start aí, Felipeira Uma presa daqui Só dá o start Então, ó Agora ele vai simular, mano Várias situações de jogo Eu já mostrei esse mapa Aqui no canal Felipeira também Não é um mapa Desconhecido, não Mas, ó Ele vai testar várias situações de jogo E no final ele vai dar uma média De FPS Ó, ele tá uma média de Mano Não chega nem a 200 Às vezes Passa um pouquinho de 200 Mas dificilmente Simula umas explosões Smoke dissipando Vários bonecos Se movimentando ao mesmo tempo Bang que não segue É tipo as bangs do Do Felipe Do cachorro Ó O FPS já tá Grande aí Aqui já aumentou um pouco mesmo Já foi pra 300 Porque é uma área mais aberta, né É, a gente Tipo Ele não tava mirando tudo, né Uhum 220 220, será? Mano, acho que vai 220 Por aí mesmo 203, mano Aqui, ó Essa é a nossa média De FPS Com o PC não formatado Dois anos sem formatar Tá ligado? Então, ó, guys Vou mostrar aqui pra vocês também Qual é a média, né Que eu fico de FPS Em dois mapas A mirage Eu acredito que seja o mais leve Que a maioria joga até Por conta disso E a cache Que hoje eu acho que é a mais pesada Eu acredito que a cache hoje Seja a mais pesada Que a própria Inferno E a mirage Pelo contrário É a mais leve Por isso até a mirage É a mais jogada, né Quase todo mundo roda bem na mirage Então Eu ia abrir os dois mapas aqui Pra mostrar pra vocês A minha média de FPS Em cada um dos mapas Vai ser que eu bode Assim mesmo que um mata-mata Na mirage primeiramente Ó, guys Aqui na mirage, mano A média de FPS 180, 170, tá ligado? Não sobe muito que isso, não É, o bobo tá Não tá muito bom, não Mas não tá muito bom, não Tipo Quando eu peguei esse PC Mais de dois anos atrás Eu lembro que eu rodava, mano Mirage Full liso, tá ligado? Fullezeta Era 400 FPS Pra cima Enfim Imagina a cast Que é uma Mais pesada Outro detalhe Que o Felipeira Disse em off Que é importante Isso é sem gravar Com tudo Que eu tenho no PC Fechado Gravando Mano Complica, enfim Aqui na cast Menos, rapaziada Uma média de 120 120 e pouco Enfim Assim, meu PC Era pra rodar Muito mais do que isso E vamos ver se Tem resultado Felipeira Agora é com você, pai Agora é com você, mano Hihi Eu sou um vovôzão do PC Como é que você dá o boot pelo pendrive já Tá ligado? Boot pelo pendrive? É, porque tipo assim O PC é tipo reiniciar Aí normalmente ele dá o boot pelo Windows E aí ele liga o PC normal Mas aí como tá com o pendrive Ele pode, dependendo da configuração da BIOS Detectar o pendrive já E botar pelo pendrive Que é a instalação do Windows Nerd, mano, boa Eu acho que ele tá indo já Já tá formatando? Não, calma, viado Tô ansioso, velho Tá dando gostosinha Bum, 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 bum Que que você fez com o meu PC, velho? Que isso? Bagulho de tá jogo Aí é que a gente seleciona qual que vai dar o boot Tipo Sliporama dos anos 90 Eu acho que é esse aqui, ó Que é o SZ Você acha? Que isso, tio Windows XP, mano? Você tá vendo o Windows XP Você não prefere? Fica mais liso ouvir falar Qual o Windows você vai baixar? O 10 mesmo? Ah, o XP Pra ficar com o XP maior É, Windows Pro, né? É o melhor, né? É o melhor? Uhum Pra games? Pra tudo, né? Então é, pai Ó, e tá vendo que tem um monte de partição aqui? Sim Algumas delas é seu HD ou seu SSD Sim Como você sabe qual é qual? Tipo assim Dá pra ver pelo nome Mas não vai dar pra... Pelos gigas É, a gente despeze pelos gigas Mas esse SD é o de 111 ali, provavelmente Esse aqui? Só que a gente tá vendo que ele cria partições? Sim No caso, a gente vai excluir tudo Por quê? Porque, tipo, ele cria essas partições Pra, tipo, instalar o Windows Aí no caso Como a gente vai formatar Escolha essas daqui pra ficar, tipo, do zero Ah, entendi Entendeu? Ó, já tô premendo Os nerds aí do... Os caras vão me dar Da computação O Felipe antes comentário Não é assim que faz Felipe não manda de nada É isso e isso é aquilo Ele não manda, galera Ele tá fazendo um serviço Tipo, pra me ajudar, tá ligado? Ele não é profissional É, por favor Tá fazendo o que ele fez no dele E funcionou Aí, ó, pronto Aí eu tá vendo Eu exclui as partições E aí sobrou só dois Esse aqui é o HD normal Que tem quase um tera Um tera, né? Sim E o outro é o SSD Espaço um pouco menor Só que é um pouco mais rápido e tal Vocês já manjam? E aí eu vou criar a partição aqui nele Tipo, ó, vou clicar aqui em novo Ó, mostrei, pai Aí pro tamanho máximo Acho que é esse aqui mesmo Talvez o Windows precisa criar partições Que foi lá que eu falei É isso aí Aí dá uma avançar Entendi, mano E, ó Mano, eu acho que é uma vergonha pra mídia Eu, 22 anos 2020 Não saber formatar um PC2 Mas Pra isso nós temos amigos Ô, valeu, mano Ok, já Ok Tá ligado Felipe é meu parceiro, tá ligado Ele tá fazendo isso que ele é otário Que é desamigo Ô, mano E agora vai dar meu pagamento lá? Vou Se ele tiver Setado pra dar o boot pelo pendrive Quando ele reiniciar de novo Tem que tirar essa opção Mas como se eu não tava Não precisa, eu acho Porque senão ele vai ficar nesse loop infinito Entendeu? Entendi Fechou Oi Oi Tio, esse bicho, mano Ele não para de crescer, velho Não? Não, mano Manu, vai machucar ele Que isso Manu, não pode Papai já falou Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu? Pronto Brasil mesmo? É, viado Pronto, pai Pronto O PC tá zerado, tio Boa Agora é só realizar as instalações, né? Ó, tá só com... Porque eu tô muito quente, hein? Nossa, o que que tem de 84 gigas? Não, hein, doce? Não, mas tipo, cadê o disco D? Fala, guys Aqui é o Cachorro Tudo bom? Tô aqui pra dizer que o Felipe era O meu HD E o canal vai ficar Sem vídeo no meu setup Só no setup dele Porque eu vou começar a gravar na casa dele Tinha que vir aqui, ó E, tipo Criar ele aqui E... Nerds da computação Eu não manjo Então não me equilíbrio Não me equilíbrio nos comentários Não me equilíbrio nos comentários Então agora, rapaziada É só instalar os bagulhos, né? Só instalar? Mano, você pode instalar a Steam, por favor O Google Chrome OBS Eita Chegou No final do vídeo, né? Depois que eu mostrar como que vai estar uma espécie e tudo mais Eu e o Felipe era A gente vai explicar, tá ligado? Não será uma explicação muito técnica Até porque não somos profissionais Eu, inclusive, sou um bobozão Mas a gente vai tentar explicar pra vocês A importância de formatar o PC Pra melhorar o desempenho aí, tá ligado? Do seu PC Quanto melhor ele for Mais importante, né? É formatar pra você ter um melhor desempenho Enfim, no final do vídeo A gente vai explicar mais ou menos Qual a importância disso E galera, pra quem também tinha medo Ou tem ainda também Que nem eu tinha também Tipo, porque quando a gente fala Ah, formatar o PC Aí já vem aquela tela Que vocês viram no começo Já dá, mano, um medo Tico tudo perdido, né? Sim, tipo, porque você não Realmente você não tem conhecimento E não conhece aquela tela Então, galera Em menos de uma hora pesquisando Eu descobri como é que faz Um amigo meu também me ajudou O Xará Felipe também Valeu o Fê E é isso aí, mano Real, são dois medos, né? Um de formatar Porque aparece algo muito difícil E outro de dar alguma merda na máquina Isso, isso O pior é, tipo, dar alguma merda na máquina E ficar sem o PC Sim Mas, mano, é safe Se você fizer certo, claro, né? É safe É isso aí, guys Agora com o Windows 10 Tá mais fácil ainda de fazer, tá ligado? Moral da história Você quer formatar o PC? Eu acho que, mano No ano de 2020 É besteira, tá ligado? Você levar pra um técnico Pagar grana Mas só se chamar um otário Na sua casa Pra fazer de graça, tá ligado? Porra, porra Não, mas é fácil, rapaziada Tipo, o Felipe veio Porque foi mais de urgência mesmo Guys, Steam Baixada, né? Estava o CSzinho, né? Sim, instala o CSzinho Ah, mano, eu tô ansioso O bagulho Acho que vai estar de liseta pra caramba, mano Ó, instalar aqui no... Mano, e os drivers Da placa de vídeo Tem que atualizar? Pra a gente atualizar o driver Eu aconselho, eu devia... Eu acho melhor Instalar os drivers Antes de atualizar pra mano É, é o melhor que você fez, tá ligado? É, tem como atualizar manualmente? Entendi Ah, mas assim é mais fácil Já que eu fiquei com ele Enquanto isso, eu vou ver o que vai ter de cafezinha pra nós, tá ligado? Pode dar um pouco? Vem, mano, fala com nós Pode dar um pouco, se eu visito Bola, amor? Bola do quê? Formigueiro com picadinho Zica, papito Nice E... De janta fígado Por que eu tô mostrando isso? Não sei Mas é que daqui... Tem gente que gosta Tem gente que não gosta Eu gosto O que aconteceu aqui? Receita formatada Acabamos de instalar o CS Qual que é a minha config? É tudo no mínimo? Ó, olha o que você faz, mano Tá vendo, não esquece do ar, mano Tem que mexer no painel da NVIDIA Uhum Eu esqueci desse detalhe Putz, será que tem os mapas da oficina ainda? Tem, tem Ó Nossa, o bug foi até... Foi até... E você tem um milhão Mano, eu escolho isso depois, velho Pelo amor de Deus Acho que não muda nada Olha, Wild West Uso muito Então, por isso que foi Eu escolho Ai, caramba Ahn... Vixe Vamos esperar aqui, rapaziada A gente faz o teste aí Ó, tá carregando até os 15 meses Pra testar isso que eu tava pensando Nossa senhora Mais bagulho É Isso, tá? Coloca... Consola Galera, pra não acontecer isso com vocês Cria uma CFG de vocês É, eu não crio CFG E aí é muito de boa fazer também A gente não cria que dá preguiça É, minha sense Mudou, tá? Ou não? Mudou, pai Calma aí FPS, max, 0, 0 Já tá Mano, tá 300 FPS cravadinho, pai Que não dá pra ver muito bem, sabe? Cravadinho não, mas tipo Tá bom, tá com FPS liso Antes não tava isso não, né? Não, tava 170 Algum bococinho Bora ver o teste, cara Não lembro O cache também? Teste, teste Vamos fazer o teste Ó, ó Deve bater 600 ali Qual é a parte que mais pesa dos bonecos? Ah, acho que é a smoke Pega bem, né, mano? Olha, depois de sair da smoke O bococinho foi pra 700 Que que é isso, mano? Bocou em smoke sem Bocou em sair da smoke Como vai? Tem uma parada aqui A gente tá abrindo o jogo pela primeira vez Então tem muita coisa que tá sendo Tipo, processada pelo jogo pela primeira vez Também é, mano Tipo, tá tudo troll A gente só abriu o jogo Smoke dissipando Larga muito na primeira vez Que é a primeira vez que o jogo tem acesso ao efeito Que depois fica mais enrolado Vamos ver? Deteste Ai, meu Deus Tá, porra! Tio, deixa eu dar zoom Que que é isso, velho? Fala que não adianta 150 FPS Fala que não adianta Babi tomou de FPS louco, hein? Caraca, mano Mano, o bagulho mudou, tá? Você é louco Vou dar umas balas, pai Se inscrever no meu canal Tem que dar umas balas agora Demorou Tem que dar umas balas Vou aguentar isso pra caramba, pai Tio, vou aguentar isso pra caramba Tio, vou aguentar isso, filhinho Tengo o papel verde A última vez que eu vi o meu PCS liso assim Puxa! 150 FPS De uma hora pra outra assim Não é tão simples Formar o PC de vocês Então, é isso aí, rapaziada Ah, Rias Fiz um vídeo pra mostrar Você formatando o PC Não Fiz um vídeo pra mostrar A importância de você formatar o PC E como isso influencia no seu FPS Na minha máquina Eu ganhei em torno de 150 FPS Que é coisa pra caramba, mano Tem gente que não joga 150 Na sua máquina pode ser diferente Talvez um pouco menos Talvez um pouco mais Enfim No caso aqui A máquina do Rian O maior problema dele Era armazenamento Que nem ele falou Fazia dois anos, né? Que ele não formatava E, tipo Ele tinha muita coisa armazenada O Rian tem esse problema também De armazenar errado E acabou que, tipo O PC tava sobrecarregado nisso E formatar Além de ajudar a limpar o disco Também limpa alguns arquivos temporários Que muitas vezes você não limpa E ajuda a escolher aplicativos Que você não conseguia, né? Alguns vírus até escondidos Que tem, né, Rian? Programa, tipo, Baidu Às vezes você não sabe Mas tem um programa troll no seu PC Tipo, e é bem recomendado Pra você formatar ele periodicamente Não precisa ser todo mês Também que tá ligado Mas de vez em quando faz bem Ó, vou falar, mano A minha experiência Eu sempre fugi da formatação Tá ligado? Por quê? Primeiro pela preguiça Eu tinha preguiça De ter que salvar todos os arquivos Tá ligado? Repassar isso e aquilo Então eu sempre fugi da formatação Eu tenho certeza absoluta Que muitos de vocês também Fogem da formatação Talvez por medo Ou até por preguiça No meu caso era medo e preguiça Tipo, agora eu tenho que basicamente reconfigurar o meu CS Porque eu não salvei o meu CFG Coisa que o Felipe havia dito pra fazer Mas a gente não costuma fazer isso muito, não Não é Eu tenho preguiça, mano Mas é sempre bom fazer, velho A minha config não tem muito segredo Tipo, eu pego a de um Pro Player Que é a do Creams E muda algumas coisinhas Enfim Tem a parada também, né Das senhas que já estão salvas no Google Chrome Algumas coisinhas Mas tipo assim Isso daí é detalhe, mano Uma semana tudo volta ao normal Principalmente eu, né Que tenho uma rotina de mexer no PC Todos os dias Várias horas Mas enfim É isso aí, guys Formatem o PC de vocês E ó, o Felipeira No canal dele também tem outras dicas Ele tem um vídeo Que foi o vídeo mais popular de FPS Eu acho que do ano Ele passa algumas dicas Que melhoram muito o FPS Esse vídeo dele viralizou, tá ligado? Só feedback positivo No Facebook Esse vídeo foi muito divulgado pelas pessoas Porque as dicas que ele passa São realmente funcionais Então tipo assim São dicas que você também pode colocar aí Sem ter que formatar o PC Mas Se você puder formatar o seu PC Caso, né Já esteja há bastante tempo de formatar E fazer essas dicas do Felipeira O resultado será ainda maior Fechou? Link aí na descrição Já se inscreva no canal É nóis, galera Tamo junto É É isso, se inscreve aí É nóis, guys Aqui no canal Com o Show 1337 Todos os dias Dois vídeos novos Um às 14 E outro às 9 horas Se você curtiu um conteúdo De qualidade Relacionado às Ressouris É o canal perfeito pra você Se inscreva aí Ative o sininho É nóis, rapaz E eu que vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Com o Show 1337 É nóis, rapaz É nóis, rapaz On the ground From January to January Never met nobody Who retired when they were young So I guess I gotta Get into the cemetery Gettin' paid just for Rappin' is fun I lit up around a month And never, never